Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, Visa Infinity. Agora, um dos maiores cartões mais fáceis de aprovação. É, chegou a vez do Visa Infinity da XP. Vamos entender o motivo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, quem diria, hein? A XP Corretora, a XP Banco, temos um vídeo no canal recente, eu fiz referente à chegada do meu cartão XP Visa Infinity. Agora, o cartão mais fácil do Brasil pode estar nas suas mãos. Pois é, a XP mudou as regras de solicitar o cartão XP Visa Infinity sem anuidade. A partir de 50 mil reais... Como é que é? Não é 50 não, agora é 5 mil reais. 5 mil reais investindo na XP, você já pode solicitar o seu cartão Visa Infinity XP sem anuidade. Leandro, não está errado isso, não? Não, não. É isso mesmo. A XP mudou agora as regras para solicitar o seu cartão Visa Infinity. A partir de 5 mil reais, você já pode solicitar o seu cartão XP Visa Infinity sem anuidade. Vamos à nota, então. XP amplia o uso do cartão de crédito para clientes com investimentos a partir de 5 mil reais. Lançado ao público em março deste ano, o cartão oferece anuidade zero, taxas de juros abaixo do mercado e investe back. A XP Inc, XP BR 31, anunciou nesta segunda-feira, dia 6, que clientes com investimentos a partir de 5 mil reais na plataforma poderão ter acesso ao cartão XP Visa Infinity. Antes, só podia usufruir aqueles com montante investidos a partir de 50 mil reais. Chegamos em um momento da companhia no qual sentimos que é adequado ampliar a base de clientes na linha de democratização de oferecermos um cartão top de linha que, historicamente, no mercado exige do investidor um mínimo de 1 milhão para ter acesso. É uma gestão de evolução natural do produto, afirmou Bruno Constantino, CFO da XP Inc, durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Lançado ao público em março deste ano, o cartão oferece anuidade zero e taxas de juros abaixo do mercado. No rotativo, a taxa média da XP é de R$ 5,45 ao mês. Outro principal benefício é o chamado investback, que retorna 1% do valor de todas as compras pagas com o cartão para consumidores na forma de investimento. O investback é automaticamente direcionado para um fundo com remuneração equivalente à taxa do CDI. Dali, o valor pode ser resgatado ou transferido para outros produtos ou ainda gastos em novas compras em um marketplace criado pela instituição. Estamos em um momento em que as pessoas voltaram a viajar e temos recebido feedbacks de clientes que têm tido dificuldades em usar milhas para viajar. A pessoa junta os pontos e depois não consegue usar. Então, o investback está fazendo mais sentido e dá mais flexibilidade para esse cliente, que pode usar o montante para o que quiser, seja resgatar ou aplicar em outro investimento na XP, disse Ciro Moreira, Reed de cartões da XP, que também participou da coletiva. Segundo ele, desde que o produto foi lançado, o objetivo era ampliar o público-alvo. Além disso, não é preciso ser cliente por um tempo mínimo para ter acesso ao cartão. Bruno Guarnieri, CTO da XP, afirma que houve evolução na experiência do cartão ao longo dos últimos nove meses, desde o NPS até uma melhoria na relação efetiva com investimentos, como o perfil de gastos. Em outras palavras, com a maior democratização do cartão, a ideia é oferecer ao cliente uma visualização do limite, de forma que ele possa fazer uma melhor gestão de seus gastos, investir da melhor forma possível e evitar se endividar, por exemplo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, está aí agora o novo cartão da XP, que vocês podem, a partir de R$ 5 mil, investir e ter acesso ao cartão da XP sem anuidade. Alguns comentários nas redes sociais do cartão XP, entre outras informações, sugiro que vocês realmente analisem se para você faz sentido ter um cartão como esse, ou porque não faz pontuação de pontos e milhas, apenas cashback. E como eu expliquei para vocês, o cashback você pode usar da forma que você achar melhor, inclusive investir na XP. Investindo R$ 5 mil ou mais, vai ser disponibilizado para você aí um cartão de crédito, no caso Visa Infint, que vai aparecer no seu aplicativo para poder fazer a gestão do cartão sem anuidade. Lembrando que o limite fica atrelado ao investimento, ou seja, 85% do que você investe se transforma em limite no cartão de crédito da XP, tá ok? Caso queira abrir uma conta da XP, ter o contato do meu gerente da XP, o Diego, eu passo para vocês, mande um e-mail para mim, através do e-mail, só manda um e-mail para mim que eu indico para vocês e o nosso amigo Diego, tá certo? Se você investir mais que R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, R$ 200 mil, o limite atrelado é basicamente a 85% dos investimentos que você fizer com a XP, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? José Cícero, um grande abraço! Marcos Itão, um grande abraço! Adriano Costa, um grande abraço! Rodrigo Fernandes, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto